Olá pessoal, a convidada de hoje do Diálogo Aberto é a cantora e compositora Carla Vizzi. Sejam todos bem-vindos. Altair, bem-vindo. Carla Vizzi chegando aqui agora. Está chegando aqui a Carla. Beatriz, bem-vinda. Enviamos aqui o convite para a Carla. Carla, já lhe enviei aqui o convite. Deu certo aí? Aguardando aqui a Carla. Meire, bem-vinda. Francisco Carlos, seja bem-vindo. Aguardando aqui a Carla. Adriana. Adriana, meus parabéns aí, Adriana. Ainda vale, né, Adriana? Tudo de bom aí para você. Aguardando aqui a Carla. Agora deu certo, né, Carla? Cheguei! Você está me ouvindo, está me vendo bem, Carla? Estou, sim. Estou vendo e ouvindo você muito bem, Rodrigo. Boa noite. Aqui é boa tarde. Boa noite. Carla, que horas são aí? Que horas são aí em Lisboa? Aqui já são 20 horas e um pouquinho, né? 20 horas. Aqui são 16 e 10. Beleza, então são 20 e 10. Então, boa tarde e boa noite. Carla Vise, é uma grande honra para o Diálogo Aberto recebê-la. Oh, para mim também. É um prazer. A gente conversou tanto, né? Trocamos tantas ideias, tantos e-mails e conseguimos finalmente nos encontrar para trocar as ideias de fato em frente aí da galera, para todos os seus seguidores e meus seguidores também. É um prazer imenso estar aqui. Com certeza. Quem está nos assistindo aí, eu quero aqui registrar, né? A nossa convidada especialíssima hoje do Diálogo Aberto é Carla Vise. Ela é cantora, compositora, jornalista, gestora ambiental. Enfim, é uma das referências aí que nós temos aí da música brasileira. Carla, assim, aqui a minha fortaleza, o meu Ceará, ali traz algumas lembranças? Sempre, sempre. Aliás, na época dos carnavais, existiam várias micaretas que eram muito boas, né? Recifolia, Carnatal, Fortal, o Bicarecandanga, Carnagoiane, a Parafolia, que também já foi Carnabelém. Bem, nós fazíamos vários carnavais no Brasil inteiro, fora os shows também, né? A época do cheiro de amor foi a época que eu viajei mais pelo Brasil. E, assim, eu sempre falava que se pudesse mudar de Salvador para algum outro lugar, eu mudaria para Fortaleza. Porque eu achava, assim, que Fortaleza era uma cidade grande, estruturada, mas, ao mesmo tempo, guardava um pouco, assim, de um clima meio interiorano. Claro, por exemplo, Natal também no Rio Grande do Norte, mas eu achava, o Natal já mais um, já achava menor, né? E Fortaleza não, Fortaleza tinha uma coisa já de cidade, de metrópole, mas, ao mesmo tempo, tinha um charme muito grande. E, assim, o Fortal também era uma festa muito especial. Eu tive muitos momentos felizes aí no Fortal e nos shows que fiz em Fortaleza. E tenho um carinho gigante, muitos fãs queridos no Ceará, que jamais esquecerei, né? Meus fãs, fãs que ficam até, mesmo que depois, mesmo quando você sai da mídia, né? E eles permanecem acompanhando, permanecem trocando ideias e, às vezes, até confidenciando coisas, terminam, né, se tornando grandes amigos. Eu tenho fãs que são grandes amigos. Isso é verdade. Com certeza. Eu, precisamente, Carla, estou fazendo essa live aqui numa praia, aqui próximo à Fortaleza, praia do Presídio, aqui na cidade do Aquirais. Aquirais é a cidade que tem o Beach Park, né? Também que é o maior parque aquático da América Latina. Pois é, eu estive aí com minha filha. Minha filha estava com oito anos e eu estive aí no Beach Park. É inesquecível, né? A Sara até hoje lembra disso e olha que ela já está com 14. Mas foi, assim, uma viagem maravilhosa e inesquecível. E eu acredito, assim, que vocês precisam sempre manter essa atividade com aquela responsabilidade ambiental, né? Na gestão desse grande empreendimento que gera lucro, que gera empregos, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade. Porque tem que, né, sempre equilibrar o tripé da sustentabilidade, né? Fortalecendo a comunidade local, com preocupações sociais para favorecer a comunidade local. E também tendo ideia de que seja um negócio possível, né? Economicamente viável. Para favorecer a comunidade local. Eu estou ouvindo toda a minha voz de novo. Pronto, melhorou? Melhorou? Não sei. Melhorou? Ok. Ok? Tudo bem. E, claro, acima de tudo, respeitando os limites da natureza, os limites que o meio ambiente impõe para atender as necessidades de todo mundo, né? Todos os seres. Então, assim, eu acho que é um empreendimento muito importante e que todas as pessoas envolvidas, tanto que fazem parte do empreendimento, né? Que fazem parte do Beach Park, como fora, como governo e a comunidade, tem que ter muita atenção para que tudo corra bem, né? Para que tudo caminhe bem. Carla, a seguidora aqui, a Josi Brasil, está dizendo, quem me dera um dia receber um alô da Carla Vizzi. Pronto, Josi Brasil. Josi Brasil, alô, Josi. A gente já se fala sempre. Esse pessoal fica chorando de barriga cheia. Porque muitos artistas, principalmente quando estão, assim, com muita visibilidade, muita projeção midiática, não tem tempo para responder aos seus fãs, eu imagino. Porque também as solicitações são muitas. Mas eu não, eu respondo a todos eles. Às vezes demora um pouquinho, porque eu tenho outras coisas para fazer, mas respondo a todas as pessoas. Tenho feito a maior parte dos convites de lives que surgem. Eu normalmente aceito, independente de se a pessoa tem mil, cinco mil, dez seguidores, não importa. Porque a minha prioridade aqui é trocar informações, conversar com vocês, trazer um pouco da minha experiência de vida também, não só de carreira, sabe? Mas, assim, estimular principalmente os jovens a não perderem a fé em dias melhores. E nós, adultos, também temos um pouco mais de responsabilidade com as nossas escolhas, já que fomos educados e criados com uma certa inversão de valores, onde o ter é mais importante do que o ser. Então, chega um momento que eu, principalmente, que falo demais, não só devo falar, como dar o exemplo. Então, assim, estou em Lisboa hoje, fazendo mestrado em ecologia humana, em busca de realizar sonhos. Que, na verdade, é usar a nossa rica música brasileira como uma estratégia, como um instrumento de sensibilização para as questões ambientais. Eu acredito no poder da arte, todas as artes, todas as manifestações artísticas. E, principalmente, por ser da música, acredito imensamente no potencial da música como, assim, uma mensagem positiva, uma mensagem de alerta, uma mensagem que provoca reflexões, que pode também estimular o nosso sentimento do pertencimento, né? De pertencer a esse planeta, a essa terra, a essa casa comum, sabe? Então, reconectar as pessoas ao meio ambiente através da música. Então, é isso. Eu, na verdade, eu tenho uma, assim, né? Uma inquietação muito grande, que é trocar informações, para mim, é sempre bom. Eu falo muitas vezes, né? Cantar e conversar, é só começar. Adoro, adoro. Carla, está aberto aqui para os seguidores que quiserem enviar perguntas aqui. Chegou uma pergunta. Carla, você pensa em voltar a morar em Salvador? Eu penso em voltar a morar, claro, em Salvador. Amo Salvador, estou morrendo de saudades. Inclusive, recebi hoje um vídeo. Provavelmente, ela não está assistindo, porque eu acho que ela não tem Instagram. É uma vendedora de coco, chamada Cássia, né? Cássia vem de coco. Quem conhecer Salvador, né? E conhecer aquela região da Barra, ela fica ali bem próximo ao Cristo. Ao Cristo na Barra. Na Barra. Na praia da Barra. No bairro também, que é Barra. E aí, eu sempre caminhava. Deixava minha filha na escola, em Ondina, e caminhava de Ondina até o Porto e voltava. E sempre conversava muito com Cássia, com Cássia. E ela tinha um bordão maravilhoso. Bom dia, flor do dia! E eu achava isso maravilhoso. Então, Cássia hoje me mandou uma mensagem com vídeo, exatamente daquela vista maravilhosa. Que ali, na verdade, é um mirante, né? Na altura do Cristo. Ali na Barra. E aí, dá pra ver até o Farol, né? Até toda aquela praia. E um pouco o lado de cá também, que vai até a Ondina. Então, é um visual extraordinário. E me bateu uma saudade gigantesca. Amo demais Salvador. E demorei muito pra sair de Salvador, né? Eu já tenho 50 anos. E mesmo assim, sempre buscando estudar, me aprimorar. É porque eu sou formada em comunicação. Sou jornalista. E tenho pós-graduação em gestão ambiental. E poderia fazer algo, né? E tentei, de imediato, fazer o mestrado na UFBA. Que foi onde eu fiz a minha graduação. Mas não achei nenhum grupo de pesquisa nessa linha. Havia um grupo de pesquisa em ecologia humana. Que eu vim achar... Eu vim... Cheguei a encontrar muito tempo depois. É da Uneb, né? Que é a Universidade Estadual da Bahia. Mas que eles ficam mais concentrados em Juazeiro. Então, nessa situação, eu... Quer dizer, também já tinha feito a inscrição aqui na Nova de Lisboa e tudo. E terminei achando esse universo da ecologia humana que é multidisciplinar. Que é interdisciplinar. Então, abarca muito bem esse tipo de pesquisa. Que envolve comunicação. Envolve música. E envolve educação ambiental. Aí foi assim. Terminei vindo pra cá por isso. Atrás de um sonho. E talvez seja... Como Deus é sempre muito sábio. O universo sempre conspira ao nosso favor. Eu acho que foi o momento certo de eu vir pra cá. Que talvez eu possa ajudar mais o Brasil daqui do que se estivesse em Salvador. Não sei. Né? Deus sabe o que faz. Com certeza. A seguidora aqui, Carla, a amiga Eugênia Ribeiro, tá dizendo assim... Olha que legal. Hoje mesmo eu estava assistindo um documentário no Netflix sobre o Axé da Bahia. E falaram de você nesse documentário, com certeza. É verdade. É verdade. É verdade. Foi um período pequeno na banda Cheiro de Amor. Foi um espaço curto de tempo, mas de impacto gigantesco. Foi quanto tempo? Quanto tempo? Foram quatro anos e meio na banda Cheiro de Amor. Entrei em 96 e saí no ano 2000. E assim, foi um período onde nós vendemos muitos discos. Tivemos muitas participações em programas de TV, muitos carnavais. Os carnavais fora de época. As micaretas tomaram conta do Brasil inteiro. Inclusive, passei a viajar também pra outros países. Aqui em Portugal, especificamente, a música Vai Saco de Vabalá é muito conhecida. Na mesma época que nós ganhamos disco de platina no Brasil, ganhamos disco de ouro aqui em Portugal. E quando eu fui a Angola em 2017, eu fiquei impressionada. Porque me disseram também, não, aqui em Angola essa música é sucesso. Então, acredito que a música dessa época, a música da Bahia e o Axé, teve uma projeção muito grande, não só no Brasil, como em outros países. Então, assim, foi muito importante pra mim, né? Esse período fez uma virada na minha carreira, porque eu me tornei uma cantora conhecida. Mais conhecida, era muito pouco conhecida. E assim, até hoje, carrego comigo essa marca de ter feito, assim, registros inesquecíveis. Como vai Saco de Vabalá, quando meu amor passar, explode o coração, é muita emoção no ar e outras, né? Voa, voa, aviãozinho, vai buscar o meu benzinho que tá lá, do lado de lá. Oi, que tá lá, do lado de lá. Quer dizer, foi uma fase muito legal e que marcou a minha vida e marcou a vida de muitas pessoas. E eu agradeço imensamente fazer parte da vida de tantas pessoas, de tantos adolescentes, jovens naquela época, que hoje já são homens e mulheres feitas. Então, é muito, muito especial. Carla, eu mesmo, eu mesmo participei, estive presente em várias micaretas, shows com você, que realmente me marcaram muito. Que bom, que bom, Rodrigo. Fica feliz. Fico super feliz com isso. Carla, chegou uma pergunta aqui do advogado e ex-deputado federal aqui do nosso estado do Ceará, doutor Crescêncio, perguntando, pedindo pra você falar sobre o que você faz em Portugal, que você já falou, e ele pergunta qual a vantagem de se morar em Portugal, como é se morar em Portugal? Bem, vamos lá. Eu estou aqui fazendo mestrado, como eu já falei mais cedo, mas posso repetir. O tema da minha dissertação, da minha pesquisa, da minha investigação, é a canção da natureza e a natureza da canção, a música brasileira de discurso litero-musical ecológico para uso, para uso, fica chique assim, né? Para uso da educação ambiental. O meu recorte da pesquisa é da década de 70, quando, um pouco antes do homem pisar na Lua, com a partir da foto que tiraram da órbita da Lua, do planeta Terra, que chama, o nome dessa foto, inclusive se vocês quiserem pesquisar, é o Nascer da Terra, que é muito bonita essa foto, e é uma foto que inspirou Caetano Veloso a fazer a música Terra, e que inspirou e inspira até hoje o Al Gore, que é o ex-vice-presidente americano, nas suas palestras. É a primeira foto que ele mostra nas suas palestras, nos seus slideshows, assim que ele chama. Então, quer dizer, é uma foto marcante, que ninguém tinha noção de como era o planeta de longe, não tinha ainda esse acesso como hoje nós temos, com vários satélites, etc. Então, a partir da década de 70, há uma conscientização maior em torno de como estamos lidando com o que o planeta nos oferece. Então, eu marco da década de 70 até a Eco 92, que foi a Rio 92, a Cúpula da Terra, que foi, assim, considerado o evento divisor de águas para a institucionalização do tema ambiental para o mundo. Então, todas as dimensões da gestão no mundo passam a considerar a questão ambiental como uma questão fundamental. Aí que surgiu a ideia de desenvolvimento sustentável, etc, etc. Não vou começar a dar aula aqui para vocês, não é o objetivo. Então, eu demarco esse período e aí pego algumas canções e faço análise dessas canções, dos temas que elas podem estimular para fazer reflexões, para trabalharmos em palestras, em sala de aula, etc. O objetivo é esse. Sempre com música, porque a música me move, a música faz parte da minha vida. E como eu amo cantar, não tinha graça, né? Ficar só falando para vocês. Tem que cantar também, né? Uma das músicas maravilhosas que eu sempre cito, que é do Caetano Veloso também, né? E ela é linda. Ela é assim. Luz do sol, que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Se você imaginar, luz do sol, que a folha traga e traduz. Em verde novo, em verde novo. Em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Que, na verdade, isso é o quê? A fotossíntese. É a capacidade que as plantas têm de transformar, não só a luz do sol, mas como muitos elementos, em alimento, em energia, em vida, em ar puro. Então, quer dizer, em poesia, Caetano já sugere ali uma coisa maravilhosa que acontece, que a gente chama, no universo da ecologia e das ciências que estudam o meio ambiente, são os serviços ecossistêmicos. Então, ali ele já descreveu algo fundamental para a vida no planeta. Então, só para vocês entenderem como é que a música tem esse potencial incrível. Inclusive, sempre namorando com a ciência. Então, espero que o... Como é o nome do senhor? Senhor que fez a pergunta. Doutor Crescêncio. Sim, pronto. Espero que o doutor Crescêncio já tenha entendido o que eu estou fazendo aqui em Lisboa. Já a outra pergunta que ele fez, que é muito importante, é qual a vantagem de morar em Lisboa, na verdade, eu vim para cá, porque eu sempre viajei para Portugal. E, assim, de todos os países que eu visitei, é onde eu sempre me sinto em casa. Não só pela questão do idioma, mas temos muitas diferenças e é importante salientar, o português de Portugal é diferente do português do Brasil. Mas, assim, tem o idioma, mas acima de tudo eu acho que é o clima. O clima aqui é mais ameno. Eu tenho familiares que moram na França, eu tenho familiares que moram nos Estados Unidos, mas eu nunca tive vontade de morar nesses lugares. Sempre pensei assim, se sair, tem que sair para um lugar que eu me sinta acolhida. E eu acho que é isso. Toda vez que chegava aqui em Lisboa, às vezes até em conexão, vindo de outros países, eu me sentia mais em casa. O céu aqui é muito bonito, o céu azul. E as temperaturas são mais agradáveis. Imagina, para uma baiana, se eu vou para o Canadá, ou se eu vou para, sabe, um lugar que tem mais frio, né? Poxa, eu vou sofrer, né? Imagina, cearense, cearense indo para um lugar frio, é a mesma coisa, que nem baiano. Então, eu acho que a vantagem é um pouco isso, né? Também. O clima é muito, muito agradável aqui, de um modo geral. Faz frio. Bem mais frio do que faz na Bahia, mas é mais agradável. E aqui também eu tenho muitos, muitos amigos. Isso também é que me motivou a vir para cá. Foi isso. Ok. Carla, uma pergunta aqui da Eugênia. Ela está perguntando se, para conseguir fazer mestrado em Portugal, se é difícil conseguir. E ela está perguntando em qual cidade você está. Várias perguntas aqui. Qual cidade você está? Ok. Eu estou em Lisboa, faço Ecologia Humana e Problemas Sociais Contemporâneos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Aqui existem algumas universidades. Essa é uma das melhores. Que bom, né? E foi uma sugestão de uma amiga querida, Márcia Caldas, que é esposa do meu batera, do meu baterista, Márcio Diniz. E foi numa vinda aqui a Portugal, a Lisboa, para cantar com eles, né? Assim, com ele, que ele já morava aqui. Que ela me veio com essa sugestão, porque ela já estava fazendo mestrado em literatura. Então, assim, Carla é muito, eles são muito receptivos. A universidade está aberta a receber estudantes de outros países. E aí eu fiz, aí o que é que acontece? Você tem que fazer uma inscrição e mandar um projeto, um pré-projeto, né? De pesquisa. Claro. É mandar seu diploma, de graduação, etc. E vai ser analisado o seu projeto e o seu histórico. E a partir daí, você vai ser aprovada ou não. Eu tive uma sorte grande. Em Ecologia eu fui logo aprovada. Também fui aprovada em Ciências da Comunicação. E fiquei na suplência de Ciências da Música. É assim, né? Porque já tinha esgotado o número. Porque, de fato, de fato, não é uma pesquisa só sobre música. Então, por isso que ficou aquela coisa, assim, né? E eu coloquei nessas três, nesses três departamentos. Porque começou de comunicação. Aí botei Ciências da Comunicação. Como eu sou cantora e coloquei em Ciências da Música. Mas em Ecologia, de fato, foi que eles abraçaram de imediato essa proposta de usar esses conhecimentos e a música aliados para um novo pensar. A natureza e o meio ambiente. É isso aí. Carla, uma pergunta aqui da nossa seguidora lá de São Paulo. A Kátia Carvalho. Ela está perguntando a sua opinião sobre as queimadas aqui no Brasil. É, as queimadas... Primeiro, é importante a gente perceber que realmente há uma mudança climática. Certo? Então, que a gente já está colhendo um pouco as consequências da nossa irresponsabilidade ao usar os recursos que a natureza nos oferece. O que acontece? Aí você vai dizer, poxa, Carla, mas o que é que eu faço? O que foi que eu fiz? A mesma coisa, às vezes, você se sente assim tão pequenininho, uma pessoa só. Mas o fato é o seguinte, é que são as escolhas que a gente faz. E essas escolhas terminam estimulando toda uma cadeia de produção que tem um impacto gigantesco. Há um desmatamento muito grande. Já acontece há séculos. Vamos pensar, por exemplo, na Mata Atlântica, que é o bioma que fica no litoral brasileiro. A Mata Atlântica, praticamente, coitada, foi a que mais sofreu o impacto ambiental. Porque tem as maiores cidades. Fortaleza, por exemplo, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Estão todos em área de Mata Atlântica, certo? E o que acontece? A Mata Atlântica foi onde aconteceu a plantação de cana-de-açúcar, plantação de café. Entende? Então, quer dizer, sofreu muito impacto. Mas aí continuamos, a gente vai invadindo mais. Aí tem o Cerrado, por exemplo, que é bem próximo ao Pantanal. O Pantanal é uma zona de transição fundamental para o equilíbrio ambiental, climático, o nível pluviométrico. As atividades das chuvas no país, por exemplo, são muito influenciadas pelas árvores que estão na Amazônia e pela quantidade de água gigantesca, aquele fluxo de água de sobe e desce, que é uma área alagada, o Pantanal, que tem ali. Porque aquilo ali evapora e cria nuvens. Então, quer dizer, não pode realmente desmatar a gente. E muito menos queimar. E a queimada, às vezes, é uma atividade que eles exercem ali para poder renovar o solo. Tem umas técnicas de alguns agricultores que usam a queimada como renovação do solo. É um pouco perigoso, porque diante da seca, essa é a questão. Porque se o clima estivesse como, sei lá, há 30 anos, 50 anos atrás, talvez ele botasse para queimar ali aquela regiãozinha, não ia virar um acidente, um desastre ambiental. Mas como está muito seco, o clima está mais quente, com os ventos, essa queimada toma conta e vira realmente uma grande catástrofe. Eu vi algumas matérias, inclusive de jornalistas e pessoas muito envolvidas que amam ali aquela região. Porque é muito importante a gente perceber que há muita fake news, viu, gente? Há muita notícia equivocada. E aí condenam e culpam comunidades tradicionais. Isso é um equívoco. Isso é um erro. Ou até alguns, sabe? São organizações que trabalham para o meio ambiente. Então, tenham muito cuidado com essas informações. Toda vez que chegar uma informação desse gênero, vai checar. Vai lá ver a fonte. Porque as pessoas estão hoje vivendo um momento muito delicado nas tecnologias de informação. Falando aqui como jornalista. Certo? Como todo mundo pode gerar notícia, em qualquer lugar do mundo, você faz um vídeo, um negócio, se você diz que aquilo ali é um roubo. Aquilo ali é uma, sabe? É um assassinato. Aquilo ali é um ladrão. Sei lá, sabe? Então, as pessoas muito irresponsáveis, às vezes, produzem esses vídeos e essas notícias sem perceber as consequências negativas que isso pode gerar. E aí, pronto. Não, isso aqui, olha, está vendo? Foi um índio. Foi um indígena que fez isso. Foi um... Ah, está vendo? É um militante. É um ambientalista. Isso não existe, gente. Alguém que vive da natureza não pode fazer isso com a natureza. Inclusive, até agricultores podem cometer esse deslize por desconhecimento, por ignorância. Porque ele depende da terra. Se sai matando, se sai matando todos os bichos, queimando todas as árvores, gente, aquilo ali é um desastre para todo mundo. Não justifica. Isso não é bom para ninguém. Ah, não, é agricultor, é pecuarista, não sei o que está queimando. Também acho que não. Entende? Isso provavelmente foi um acidente. Certo? Um acidente que alguém usou a queimada com o objetivo e perdeu o controle. Não pode. Não pode. Esse é o momento que não pode queimar. Isso acontece aqui em Portugal. Portugal, por exemplo, existe uma brigada de incêndios e uma vigilância, uma fiscalização tremenda aqui nas suas florestas porque tem as fases secas e alguns agricultores, pequenos agricultores, eles usam a queimada para poder queimar aquele lixo. Imagine, às vezes é o lixo que ele tirou da terra, aquela folha seca, não sei o que. Mas, de repente, se perde o controle, é melhor chamar alguém, uma brigada de incêndio, uma turma que é especializada nisso para ajudar. Porque eles mesmos não têm um jeito de controlar. porque você pode perder o controle daquela queimada que é uma queimada para a manutenção do seu próprio trabalho ali na sua fazenda. Essa questão climática é real. A gente vai quebrar com isso, mas o que nós precisamos fazer é tomar atitudes a favor da sustentabilidade. Consumo consciente, reciclagem de lixo, sabe? Buscar consumir de preferência coisas que são da nossa região, o pessoal aí de Fortaleza, do Ceará. Usar o que é produzido no Ceará, do produtor local, é fundamental, porque vocês também fortalecem a economia local. Entende? Do que, ah, não, eu quero uma uva da França. Isso aí gasta uma energia danada. Tem um impacto ambiental absurdo. Por exemplo, peixe mesmo, ultimamente, muitos peixes vêm de oceanos e de mares, assim que não tem legislação, não tem controle. E aí esse pessoal vai pescar da maneira mais incorreta, com maior impacto, com grandes redes, pegando tudo quanto é cardume, inclusive no período de renovação, de desova, essas coisas assim. Então, é um impacto ambiental absurdo. Aí bota esse peixe, por exemplo, que vem, sei lá, dos mares do Japão, da China, vai parar no Brasil. Então, isso aí viaja no navio, que normalmente polui bastante. Gente, é muito complicado. É por isso que a gente diz assim, ecologia humana e problemas sociais complexos. Na verdade, os problemas ambientais são problemas sociais e são complexos porque interferem em várias instâncias, em vários estágios de uma grande cadeia produtiva. Certo? Com certeza. Mas bem, vá. Isso aí, a gente pode marcar um dia para fazer uma aula. Carla, a Pathy, lá de Salvador, ela está perguntando se você ainda tem contato com as cantoras de lá, de Salvador. Tenho o quê? Desculpe. Se eu ainda tenho... A Pathy, lá de Salvador, se você ainda tem contato com as cantoras lá de Salvador. Mas muito? Claro que tenho. Não só com as cantoras. Minha família, muitos amigos. Hoje em dia, com essa tecnologia toda, imagina, é praticamente impossível você não ter contato com as pessoas. Tenho contato com muita gente. Meus músicos que ainda estão, que vivem em Salvador. Márcia Xoste, Márcia Freire, que é minha amiga, Laurinha, Kátia Guima, esse pessoal todo. Fora os cantores também, Tô em Matéria. Todo mundo. Carlos Barros. Todo mundo. Eu tenho contato com muita gente mesmo. Trocamos diálogos, falamos. Claro. Minhas raízes estão em Salvador. Não tem como. Eu nasci, cresci, e minha filha nasceu no Rio Vermelho. Amo demais essa terra. Ave Maria. Não tem como. Fora todo o Brasil que eu conheço. Muito graças ao Axé. O sucesso do Axé me fez conhecer esse Brasilzão lindo de meu Deus e esse povo maravilhoso que eu amo demais. E essa aqui é minha filha. Pois é. Isso é Sara. Como é o nome dela? O nome dela? Sara. 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 Sara nasceu em frente, no Rio Vermelho, em frente à Praia de Emanjá. Carla, a Sara vai ser cantora? Como é? A voz dela é boa mesmo? A voz dela é ótima, mas ela não quer saber de cantar, não. Não quer saber. Apesar da tradição familiar, porque eu sou a quarta cantora, de quarta geração de cantoras, minha bisavó, cantora de igreja, minha avó foi cantora de rádio, minha mãe também foi cantora do Chacrinha, caloura do Chacrinha, cantora de festivais e de samba. Eu terminei sendo cantora por uma impressãozinha da minha mãe, isso é verdade. Sara, não. Sara já não precisa carregar essa pressão de ter que cantar, de ser artista, de jeito nenhum. Ela pode ser o que ela quiser e ela sabe disso. E a mãe dela, como uma feminista, o que mais alimenta nela é essa autoconfiança, que enquanto mulher, ela pode ser o que ela quiser. Carla, a Sabrina, lá da Itália, está lhe mandando um beijo, dizendo que há mais de 20 anos é sua fã, Sabrina da Itália. Sabrina, obrigada, fico muito agradecida. 20 anos que passaram rapidinho, né? Um beijo grande para você também, Sabrina. Carla, a minha mãe está aqui na live, ela mandou agora uma pergunta, minha mãe, Marta Pereira, ela está dizendo aqui, ela está dizendo aqui, Carla, você é maravilhosa com a sua voz linda e forte, que energiza a todos. Sua voz é um dom ou você estudou muito? E aí ela pergunta, ela pergunta se tem alguém, alguns cantores na sua família que você já respondeu. Pois é, está vendo? Dona Marta, um beijo para a senhora, tudo de bom, que Deus abençoe. Olha, Dona Marta, é o seguinte, eu canto desde pequena, é verdade, e sempre cantei muito afinado, mas eu já tinha uma professora em casa, né? Minha mãe me influenciou muito, muito mesmo. Ela desde cedo me mostrou boa música, música do mundo inteiro, francesa, italiana e música brasileira da melhor qualidade. E assim, e quando eu cantava, ela me corrigia, ela dizia que estava bom, que estava certo, que estava errado, sabe? Era meio, né? Caxias, às vezes, eu estava cantando no banheiro, quando desafinava, a nota não está certa. Sabe, tem uma música que ela adorava cantar e que eu ficava tentando cantar igual a ela no banheiro. O nome dessa música é Eu e a Brisa, e ela é difícil pra caramba. Eu vou cantar só um trechinho que a senhora vai lembrar, é do Johnny Alfie. Ua, se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. E aí, então, quem sabe alguém chega assim, buscando um sonho em forma de desejo, felicidade então pra nós seria... E aí a música continua, é uma música difícil, e eu comecei cantando assim, né? Cantando essas músicas da Bossa Nova, samba, música popular brasileira, e ela aí eu ficava cantando às vezes as coisas que ela gostava no banheiro e ela me corrigia. Não, a nota não é essa, a nota é essa. E ela aí cantava comigo pra me ensinar. E assim comecei a cantar. E é muito... Eu sou virginiana, perfeccionista ao extremo, queria saber a nota precisa, super afinada, né? Queria ser realmente super afinada, ter consciência harmônica. Então, fiz piano um tempo, e depois fui trabalhar a voz mesmo com professores de canto. E aí pronto, nunca mais parei, porque é muito bom você conhecer o instrumento que você está usando. No caso da gente, é físico, né? Então a voz vem das pregas vocais que estão aqui localizadas na nossa garganta, né? Então é importantíssimo a gente saber usar, porque senão, né, pode ficar rouco, afônico, e ter problemas de saúde que prejudica exatamente a sua voz, né? É muito importante. Carla, como foi substituir duas grandes artistas brasileiras, né? Daniela Mercury e Márcia Freire? Ah, foi um prazer gigantesco! É tão bom quando a gente tem a oportunidade de dar continuidade a um trabalho de duas grandes intérpretes, de duas grandes cantoras, de duas grandes artistas. Primeiro a Companhia Clique, na Companhia Clique eu me lembro que quem me chamou foi a própria Daniela, foi legal, a Daniela com os meninos da banda, porque ela tinha decidido fazer carreira solo, e nós cantávamos no mesmo bar na época, que era o Canteiros, e ela falou, não, vá, faça com os meninos, não sei o quê, parará. Então, quer dizer, entrei na Companhia Clique, pensando que estava dando continuidade a um trabalho que ela realizava com amor, acredito, né? E que ela queria que fosse uma pessoa que fizesse tão bem quanto ela. E depois, no cheiro de amor especificamente, é engraçado, porque eu não acreditava que a Márcia fosse sair, quando me convidaram, eu disse que nada, essa menina não vai sair, não. Ela é a cara do cheiro de amor. E eu falo isso para a Márcia até hoje, Márcia é minha amiga. Aí eu dizia, não, ela não vai sair. Mas aí, quando vieram falar para mim, não, já está tudo certo, ela vai sair mesmo. Eu disse, então, pronto, então vamos fazer um trabalho à altura da grande cantora que ela era, da grande puxadora de trio, furacão louro, né? Então, assim, eu realmente deixei a minha marca na banda, porque realmente somos diferentes, eu adoro dançar, adoro fazer espetáculo, e tem a questão realmente vocal e técnica, teatro, tudo isso eu aprimorei ainda mais no período do cheiro de amor, e tinha a questão da comunicação também, né? Eu já fazia comunicação, já fazia jornalismo, então tinha uma relação muito leve, muito mais fácil com os meios de comunicação também. Então, tudo isso, você agrega, né? Agrega valor, né? Toda vez que você tem algum conhecimento, você vai trabalhar em algum lugar, você leva esse conhecimento com você. E faz diferença, com certeza. Carla, dentre os inúmeros shows que você fez no Brasil inteiro, é difícil lhe perguntar um show que foi mais marcante na sua carreira? Escolher um? Não é difícil escolher, porque, na verdade, todos os shows são especiais, né? Eu ontem fiz show numa casa pequena, que casa não, na verdade, numa fundação cultural, aqui chamada Fábrica Braço de Prata, e, assim, um lugar diferente, e, assim, as mesas bem afastadas por causa da questão da pandemia, e tudo, e todas essas, né, essa nova conjuntura, né? A gente faz o trabalho, mas sabe que tem algumas restrições. Não posso ir até as mesas, não posso, as pessoas não podem levantar para dançar na frente do palco, então, quer dizer, mas, assim, foi especial, foi um show belíssimo, né? E até mandei uma mensagem para os meus músicos, foi extremamente lindo, foi um show lindo. Eu fiz um show de samba, que falava da Bahia, depois eu homenagei a Clara Nunes, que é um disco que eu fiz, que é o Pura Claridade, um tributo a Clara Nunes, fiz as canções da Clara e terminei com Maria Maria para falar do Outubro Rosa, que é um tema que muito me interessa, já que tive câncer de mama, eu sempre abordo o tema para que as pessoas se cuidem, façam seus exames, etc. Então, quer dizer, foi um show emocionante, foi um show lindo, e foi, assim, simples, num lugar simples, sabe? Com quatro músicos, maravilhosos, mas não era uma grande banda, né? Então, quer dizer, todo show é especial, mas eu acredito que tem um show que eu gosto muito e que as pessoas gostam muito e que está, assim, com, acho que, dois milhões de visualizações, que é um show que eu fiz no Olímpia com um cheiro de amor, que foi uma chébande. E esse show foi muito interessante porque é legal você ver, né? Foi em 97, 98, e quer dizer, 22 anos depois, é bom você ver que aqueles problemas todos que você, né? Que eu vivenciei naquele momento, porque, claro, todo show tem situações, por exemplo, era tão quente e eu, porque tinha muita gente, tinha muita gente, estava lotado o Olímpia, então não conseguiu, o ar não deu conta da quantidade de pessoas. E eu danço e canto, né? O tempo inteiro no show, então derretia toda a maquiagem, meu olho ardia, porque toda a maquiagem estava derretendo e caindo nos olhos, mas mesmo assim, sabe? Né? Cantando ali, ou vai sacudir, ou que chabeira, tu não faz como o passarinho, tudo, né? Aquelas músicas todas e dançando com o Leori, Maurício, quer dizer, era real aquilo. Então é muito interessante quando você vê um show como esse, que ninguém saiu do palco para retocar a maquiagem, não paramos a filmagem para trocar de roupa, não, o show aconteceu como acontecia em todos os lugares, e estava sendo filmado, estava sendo transmitido pela Band, e depois virou um DVD, um DVD não, uma fita, um VHS, na verdade, era um vídeo, né? Na verdade, uma fita de vídeo, né? Que naquela época, e depois, não sei, está na internet, não sei como é que os meninos fizeram isso, ou se eles mesmos colocaram, mas é, tem muitas visualizações, e eu fico feliz em ver que aquilo ali é real, sem correção de voz, se está afinado, está afinado de verdade, não tem nenhum equipamento para depois consertar, nada, é aquilo ali, então, esse realismo, essa autenticidade, essa competência, músicos maravilhosos, pessoas incríveis no palco, né? Uma artista dedicada, profissional, né? Que era o meu caso, entendeu? E realmente, quando eu entro no palco, eu entro inteira, né? Como eu estou fazendo a dissertação agora, estou fazendo com afinco, sabe? Com vontade de fazer bem, não faz meia boca não, gente, é para fazer de verdade, e fazer com competência, sem mentira, sem fake news, sabe? Então, eu gosto muito de ver esse show, se vira e mexe um fã me manda um pedaço, outro, abre coração, lindo, ai, abre coração, vem me fazer, voz inteira, aquilo ali sou eu, né? Agora, às vezes, esse talento todo, e essa verdade, não é tão interessante, as pessoas preferem as criaturas que fazem, né? As estratégias, né? De aparecer, né? As estratégias para aparecer, né? Sei lá, usando o corpo, usando escândalos, usando, sabe? Outras estratégias para ser famosa, mas eu prefiro a verdade, eu prefiro essa verdade, a verdade da arte, a verdade do canto feito com amor, a verdade da música feita para vocês, para a plateia, para o público. Eu acho que é isso aí, e isso me deixa muito feliz em ver, sempre. Com certeza, Carla. Carla, nós temos aqui uma seguidora, ela é guia de turismo lá em Florença, na Itália, uma cearense, premiada já pelo governo italiano, e ela disse aqui que gostaria de receber lá em Florença. A padria. Padria. Com o maior prazer, diga-la, quer só me mandar uma mensagem aqui, pelo Instagram mesmo, e a gente combina. Eu adoro o Firenze, adoro Florença, adoro, adoro. Aliás, está aí uma outra cidade, que eu, quando visitei, fiquei muito encantada, e disse, eu moraria aqui, porque eu cheguei a estudar italiano um pouco, né? E acho o italiano belíssimo, porque é uma língua, que é a língua da música, né? Toda a música, toda a partitura, todos os símbolos, são todos em italiano, a linguagem da música em italiano. Então, assim, foi a primeira língua, o primeiro idioma que eu quis aprender. E quando estive lá, eu acho que foi em 98, uma coisa assim, fiquei realmente muito encantada com a Florença. Diga-la que vamos fazer essa visita. Com certeza. Carla, a Sabrina está pedindo para você cantar aí, um pedacinho de Minha Paz. Minha Paz, Minha Paz, ela é aquela, é... Eu acho que é aquela que o Holodun gravou. Meu bem, eu não consigo viver sem você, pois ao seu lado encontrei o prazer de viver, de viver. Tem muita coisa que eu não lembro mais. Isso que está assim. Eu sou feliz. Essa ela está rindo aqui, mas é porque eu não canto mais essa música. E assim, eu vou cantar quando o meu bem chegar. Se você se vai, eu vou. O que é isso? É amor. pom, 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 pom Não fica para a eternidade Porque não tem qualidade na letra Não tem O que você pode dizer sobre isso? Olha, primeiro Fazem sucesso porque tem gente que curte Eu sempre falo Nas minhas lives E meus fãs já conhecem isso Eu sempre digo Eu não sou manada Eu não sou rebanho Então se todo mundo diz assim Poxa, a onda agora é metralhadora Uma canção que para mim poderia Não ter existido Virou uma febre Todo mundo deve lembrar disso Mais ou menos Se a minha filha lembra Imagina, vocês também lembram Porque é bem mais recente Eu acho que a música brasileira Viveria muito bem sem ela Porém virou um sucesso e virou uma febre E todo mundo achava divertido E todo mundo cantava a tal da metralhadora Eu não cantei Entende assim? Eu acho que é uma questão de escolha Então, se as pessoas ouvem Se as pessoas Ah, não, Carla É porque a gente tem que dar risada Meu ouvido não é pinico Não é latrina Entendeu? Eu não quero Muito menos minha voz Não é para ficar cantando qualquer porcaria Então, não cantei Então, assim Eu acho que se fazem sucesso É porque tem gente que gosta E como tem gente que gosta Vai continuar acontecendo Músicas como essa A fazerem sucesso A mídia também dá espaço Porque a mídia vive de audiência E o patamar O parâmetro da mídia Não é o que é bom Vamos na real Não é o que é bom Não é o que é mais bonito Não é o que faz com que você tenha mais conhecimento Faz com que você tenha mais consciência política Ajuda para que você tenha Mais controle sobre o seu consumo Pelo contrário Compre, compre, compre Porque se você não comprar O smartphone 50 mil Ah, você não vai ser feliz E na verdade Você não precisa desse smartphone Então, quer dizer Toda a estrutura da comunicação E todos os sistemas Que estão associados a isso Fazem parte dessa mentalidade esquisita Que é da aparência Ah, faça botox Estique toda Sabe? Não pode aparentar que tem 50 anos Por que não? Você tem que estar toda Bota silicone Bota bunda Bota isso E mostra tudo Pra quê? O que é que eu sou? Eu sou um pedaço de carne? Ou eu sou uma pessoa Que penso Que tem inteligência Que tem conhecimento Que tem argumento Que tem vontade própria Uma mulher Importante Uma mulher Que tem autonomia E independência Que decide o que quer Que não depende de ninguém Então isso é importante A gente tem que começar A assumir Um pouco mais As nossas escolhas Então Se existe esse tipo de música É porque existe Um público pra isso Então a gente não pode Só condenar quem faz Certo? Que a pessoa vai também No mesmo impulso Quero fazer sucesso Porque o negócio É fazer sucesso A qualquer custo Porque o que vocês acham bonito? É quem tá na mídia Não é a Carla Vise A Carla Vise subiu Cadê a Carla Vise? Ah, coitada da Carla Vise Ah, desapareceu, né? Coitada Pois é Não sabendo que Eu não sou coitada Porque eu estou Adquirindo mais conhecimentos E tô tentando De alguma maneira Contribuir Pra um mundo melhor Não encher meu bolso de dinheiro Mostrando meus peitos Mostrando minha bunda Cantando metralhadora Vocês estão entendendo? Então é questão Falando português Falando português Bem claro Né? Assim, bem claro mesmo Bem rasteiro É isso aí Então a gente A gente não pode Não pode exigir do outro Aquilo que ele não pode oferecer E vocês também Vão atrás Daquilo que interessa Né? Quer confusão? Quer coisa ruim? Vai lá Quer coisa boa? Vai, busca em outro lugar É isso aí A rede tá aí pra isso Pra tudo Né? Com certeza E cadê a Sara Por que a Sara Não aparece aí? Por que aí? Sara não aparece mais Porque a Sara já está na internet Sara, você já fez o dever? Eu já Diz ela que já fez o dever Você acredita? A Sara não vai dar nenhum tchau Aqui pra gente Nenhum tchau Não vai dar nenhum tchau, Sara Ah, tem que trazer Luke também Luke Temos Sara e Luke Ah, por sinal Já deve estar acabando Seu tempo, né? Não sei É, é A gente tá na reta final aqui Inclusive tem várias Olha a Sara e o Luke Ah, mas o Luke não tá por sinal O Luke tá Ele tá numa preguiça Ele tá numa preguiça Ai, Churuco Ai Olha Ei, Sara Dá tchau aí, Sara Dá tchau, Sara Aqui é Luke Skywalker E aqui é Sara O filho de Sara Que vem da Bahia É um baiano, viu? Pronto Ó Eu tirei os comentários aqui E vou tirar um print aqui Ah, peraí Vamos encontrar o Luke Cadê? Vai Vai Calma, Luquito Olha aí Pronto Vamos É linda, Sara É linda, Sara Lindo, lindo o Luke Sara já é de pijama, inclusive Não? Estamos 21 horas O que é o quê? É Eu vou voltar aqui Vou voltar aqui os comentários Avisar para os seguidores Quem não segue ainda A Carla Vise Vamos seguir aí Acompanhar todo o trabalho dela E também Quem não segue O Diálogo Ponto Aberto Pedir para seguir E acompanhar toda a nossa programação De lives Com muito conteúdo Tá? Muito bem E Carla, agradecer Agradecer a sua gentileza Sua atenção aqui Com o Diálogo Aberto E pedir E pedir desculpa Tem várias perguntas Que nós não tivemos tempo Também de perguntar Aqui para você Agradecer a participação De todos os seguidores Que participaram Com perguntas E comentários Importantes E Carla Eu gostaria de você A sua mensagem final Você como uma grande mulher Guerreira Que inspiradora Que inspira Todos nós brasileiros Essa sua voz Marcante Que quando nós Escutamos Nos arrepia Uma sua mensagem final Por favor Bem Meninas Rapazes Se amem E a maior prova De auto amor É cuidar da gente É cuidar da saúde É se autoconhecer Perceber Quando o nosso corpo Precisa de descanso Quando a nossa mente Precisa de um lugar Mais Mais pacífico Mais quieto Sabe Pacificar a mente Então Essa é a minha mensagem Amor é isso Não é aquela coisa Do egoísmo É amor mesmo É carinho É se cuidar Então já que a gente Está no outubro rosa Vou cantar Para vocês Outubro rosa É para as mulheres É para Prevenir o câncer de mama Eu não sei Quanto tempo nós temos Mas pelo menos Está aqui para cantar Um trechinho Maria Maria É um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria Maria É um dom É a cor É a sua É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida E é isso que a gente não pode perder A fé na vida Com certeza Obrigada Amém Muito obrigado E a Carla O Instagram não avisou aqui Que ainda falta pouco tempo aqui Eu quero ouvir mais que chabeira Tá bom Amor De longe Benzinho É favor Não me querer Benzinho Dinheiro Eu não tenho Benzinho Mas carinho Eu sei fazer Até demais Fui de viagem Passei em Barreiras Fui de viagem Passei em Barreiras Avisa meus companheiros Sou eu Quando eu diz a isso Na ida levei tristeza Na volta Trouxe alegria Passei pela Que chabeira Mané Me deu uma carreira Que até hoje Corria Tu não faz Como o passarinho Que fez o ninho E já voou 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 Mas eu Fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Ó meu santo amaro Eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Samba Santa Marense Pra gente Aprender Pra gente Aprender E assim vai Né? É Então Bora Bora pegar logo o ritmo aí Vai sacudir Vai abalar Bora Eita Agora que é uma micareta Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar Mas vai Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor passar Explode o coração É muita emoção no ar É muita emoção aqui no Diálogo Aberto Eu gostei tanto desse nome Diálogo Aberto É isso mesmo que a gente tem que estar Sempre disposto A dialogar A conversar A trocar ideias Muito obrigado Isso aqui Carla Foi uma criação do meu pai Tá? Que bom O meu pai foi O meu pai foi deputado federal Aqui pelo estado do Ceará É Eu morei com ele em Brasília E Jovem No exercício do mandato Deputado Aos 48 anos Ele faleceu Carla E aí E aí nós mantemos Esse programa Aqui dele Aqui no rádio Aqui em Fortaleza E agora estendemos Pra internet também Muito bem Muito bem É uma homenagem merecidíssima Isso mesmo É uma forma de manter a memória E o legado do seu pai Diálogo Aberto Muito bem Parabéns Muito obrigado Carla Vizzi Muito obrigado Pela sua gentileza Parabéns pela tua história Tá? Você é um exemplo Uma inspiração Pra nós brasileiros Espero Espero que sim E em toda apresentação sua Em todo o seu trabalho Em Portugal Você tá levando O nome do nosso Brasil Exatamente Levando a nossa cultura E mostrando a beleza Que é É o povo brasileiro O povo mestiço A mulher brasileira Um povo de luta Um povo guerreiro mesmo De muita força E de muita fé Isso é verdade É isso que eu quero mostrar Sempre Onde quer que eu chegue Leva um pouco De cada um de vocês comigo Com certeza Obrigado E quando vier a Fortaleza Ao Ceará Me avise Que eu quero me receber aqui Ah, com o maior prazer Será uma alegria Quero receber você E a Sara aqui Com certeza Com certeza Vamos ao Beat Park Ela gostou Ela gostou Gostou Adorou a ideia Essa live Com a Carla Viz Vai ficar salva Aqui no Diálogo Aberto Pessoal Quem não assistiu toda Vai lá e assiste A parte que não assistiu Muito obrigado Boa noite Pra você Carla Parabéns Deus te abençoe Muita saúde Amém Dá um beijo Na sua mãe E muito obrigada Pelo carinho E pela oportunidade De trocar essas ideias De conversar comigo Tá bom? Obrigada Grande beijo Beijo Tchau, tchau Tchau Obrigado, pessoal Obrigado a todos Pelo prestígio Kátia Lá de São Paulo Obrigado Por participar Sempre aqui Das nossas lives Muito obrigado Valeu demais Tá encerrando aqui O tempo Vai ficar salva A live aqui No Instagram Diálogo aberto Darita Obrigado Darita Muito obrigado Pela participação Obrigado a todos Essa conversa Com essa grande brasileira Carla Vizzi Soninha Souza Obrigado Soninha Sempre presente Quero mais fevereiro Obrigado Quem não segue O Diálogo aberto Vamos seguir aí Acompanhar toda A nossa programação Obrigado Kátia Lá de São Paulo Sempre presente Aqui nas nossas lives Obrigado Obrigado pessoal O nosso intuito Aqui é de trazer Convidados Que trazem realmente Uma história importante Aqui no nosso Brasil Com certeza A Carla é uma mulher Admirável Kátia É isso aí Grande mulher aí Que superou aí Adversidades na vida E tem muito sucesso Que é uma inspiração Para todos nós Esse é o nosso intuito Trazer pessoas Inspiradoras Aqui para o Diálogo aberto Tá pessoal Muito obrigado Pela atenção Pelo carinho Que eu sempre Que nós Do Diálogo aberto Sempre recebemos De vocês Muito obrigado Tá E vale aqui Um lembrete Nós estamos Em um período Eleitoral E pedir aí Para todos Votarem com consciência Votarem em candidatos Que mereçam Que vão honrar O voto de vocês Pessoal Muito obrigado Vamos votar Com responsabilidade Tá Porque nós vamos Nessas eleições Decidir Os destinos Das nossas cidades Do nosso Brasil Tá Muito obrigado E é isso Apelo que eu faço Aqui Realmente Por votos Conscientes Tá E vamos aí Obrigado Baiprice Obrigado aí Baiprice Com doces Maravilhosos Aqui prestigiando As nossas lives Também Obrigado a todos Vai ficar salva Grande live aí Com a Carla Vizzi Essa grande cantora E compositora aí Brasileira Hoje Nos palcos Portugueses Lá diretamente De Portugal Nossa conversa Com ela Muito obrigado Insta Darita É isso aí Muito obrigado Pessoal Tá Aí um Final de dia Maravilhoso Pra todos Uma semana Abençoada Tá Muita saúde Muitas bênçãos Pra vocês E pras Famílias de vocês Pessoal Cavalcante Júnior Obrigado Cavalcante Júnior Muito obrigado Obrigado pela atenção Tá É isso aí Sempre importante A participação Os comentários As perguntas De vocês Pessoal Nas nossas lives Tá Muito obrigado Kátia Sempre nos manda Mensagem aí Né Kátia Perguntando aí Pelas lives Muito obrigado E Sempre aí Nesse período eleitoral As nossas lives Elas vão ter Uma frequência Um pouco menor Né Mas assim Pós eleição Vamos voltar A nossa programação Normal Também com lives Sempre importantes Pessoal Tá E manda direct aí Sugere Assuntos Sugere convidado Pra gente aqui Que a gente convida Tá É sempre importante A participação De vocês Muito obrigado Então vou indo Vai ficar salvo A live aqui Pessoal Muito obrigado Boa noite Bom final de tarde E boa noite A todos Deus abençoe Muita paz Muita saúde